Os atendimentos vão estar suspensos até o próximo dia 28 nas mais de 29 agências do trabalho espalhadas pelos municípios pernambucanos A partir de amanhã as pessoas podem ser atendidas remotamente através do telefone que está no nosso site ctec.pe.gov.br Do lado direito, abaixo, tem um link para o agendamento e também tem o telefone que as pessoas podem estar ligando tirando dúvidas e pudendo remarcar o atendimento para a próxima semana na semana seguinte à quarentena Lembrando que o aplicativo de carteira de trabalho você pode dar entrada no seguro-desemprego por lá sem precisar vir na agência É só baixar na loja de aplicativos, colocar a carteira de trabalho baixar e poder estar dando entrada no seguro-desemprego Só nesta unidade da agência do trabalho que fica aqui no bairro da Boa Vista na Rua da Aurora, 600 pessoas são atendidas de forma presencial durante toda a semana No dia que antecede o início das novas restrições, teve gente que preferiu antecipar-se tanto na busca por uma nova oportunidade no mercado de trabalho quanto nos demais serviços disponíveis Eu vi pela televisão que ia ser tudo fechado, então eu vim hoje para caso eu não ter posturalmente e ter um problema lá na frente Eu adiantei, né? Porque já está difícil e a gente ficar esperando, aí fica pior ainda porque o trabalho está muito difícil, principalmente agora Então, eu vou te dar uma boa oportunidade no mercado Eu vou te dar uma boa oportunidade no mercado Eu vou te dar uma boa oportunidade no mercado Eu vou te dar uma boa oportunidade no mercado Eu vou te dar uma boa oportunidade no mercado Eu vou te dar uma boa oportunidade no mercado Eu vou te dar uma boa oportunidade no mercado Eu vou te dar uma oportunidade no mercado Eu vou te dar uma oportunidade no mercado